Olha, com essa transmissão do coronavírus, a gente tem que cuidar ainda mais dos nossos idosos. Ficar atento à saúde, à higiene e à alimentação dos idosos é muito importante. Nesse momento, não visitar os vovôs e vovós é um ato de amor. Eles fazem parte do grupo de risco e precisam ficar longe das ruas. Confira. Hoje havia poucas pessoas pelas ruas do centro do Recife. Menor ainda era a quantidade de idosos. Este, de 66 anos, disse que está saindo de casa porque precisa trabalhar. Não me aposentei, mas estou trabalhando ainda. O avulso, né? Toma alguns cuidados? Lavando as mãos, né? Os idosos devem seguir à risca as recomendações do Ministério da Saúde para que se previnam da Covid-19. Dona Cici, de 78 anos, disse que não está saindo de dentro de casa e nem descuida da higienização. Ela lava as mãos várias vezes por dia e mudou toda a rotina. Dona Cici cancelou os quatro exames que já estavam marcados e também adotou algumas medidas com os familiares. Os 14 netos e 9 bisnetos já não fazem mais visita aqui na casa. Falam com a avó somente por telefone. Proibir a visita dos filhos, de netos e bisnetos, ninguém. Como é que está fazendo então para falar com os netinhos? Só ouvir o videochamada. O dia todo dia o celular toca, eu já não aguento mais. Já tem hora que eu não quero atender. Isso é de dia, de noite, toda hora. Porque eles ficam ansiosos para ter notícias da gente, né? Tem que tomar essas precauções mesmo, né? É, e quanto aos cuidados com a gente, tem uma filha que mora com a gente, é solteira, e cuida com muita moça, que depende também muito para o idoso do carinho. Tivemos a preocupação de conversar com Dona Cici mantendo a distância. Sibeli, a filha dela, disse que a mãe é obediente e está atenta a todas as recomendações para evitar o novo coronavírus. Ver muita reportagem, ler muito jornal. Então, ela que, na verdade, fica comandando os filhos para o telefone. Então, ela é quem fica passando as informações para a gente, atualizando, pedindo que não venha aqui. Senti muito, porque todos os dias eu gosto de pedir a benção a eles, dar dois beijinhos, e aí a gente não pode nesse momento. Tem uma parceria aí para cuidar do meu pai, né? Com minha irmã, porque também é um idoso, de 82 anos esse ano. Mas, enfim, eles são super bem cuidados. Tem muito amor envolvido nisso. Nessa clínica no bairro da Encruzilhada, no Recife, que atende a pessoas idosas, os serviços foram suspensos. O atendimento está sendo feito em domicílio. A geriatra Beatriz Rocha disse que o idoso deve procurar atendimento médico se tiver com tosse, febre, cansaço excessivo e confusão mental. Se o paciente apresentar esses sintomas, cabe uma avaliação médica. Normalmente, entre 80 e 85% dos casos, quem contrai a Covid-19 não precisa ser hospitalizado. Mas, desse percentual, 15% precisam ser internados, a maioria idosos. Por isso, a precaução é fundamental, principalmente, para o idoso que já é doente. Quanto mais a gente tomar esse cuidado de prevenção com essas medidas, mais cedo a gente vai superar essa etapa e mais cedo a gente vai voltar a se abraçar a ter o contato mais próximo com os idosos. Abraço para essa família, viu, que se disponibilizou a conversar com a nossa reportagem. Obrigado. Obrigado.